Os suspeitos estavam nessa motocicleta pela rua Presidente Dutra com o Carlos Gomes, região central de Porto Velho, quando foram avistados pelos policiais militares. Após avistar a guarnição, eles empreenderam fuga em diversas ruas da região central, dando início à perseguição. Quando lá na rua Madeira Mamoré, com o Beco São João, no Cainágua, eles acabaram detidos e foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Ambos foram identificados, então, como Rogério Gemarque da Silva, 24 anos, e o outro é um adolescente de 17 anos de idade que estava com essa motocicleta que há restrição de furto ou roubo. Aqui do meu lado, a vítima, o proprietário da motocicleta, então quer dizer que o assalto aconteceu na noite de segunda-feira, é isso? Isso, por volta de sete e meia da noite. O que foi que aconteceu? Eu estava trabalhando numa bancada, fazendo uma pintura de um caminhão, de uma empresa, e eles me abordaram, pegaram na minha perna e me mandaram descer rapidinho, calado, não gritar, não fazer escândalo, que era um assalto. Fus dois armados e já me pegou pela camisa e já saiu me arrastando para dentro de casa e renderam eu e a minha esposa. Levaram o quê? Levaram dois celulares, uma roçadeira e dinheiro. Na minha casa, pouca coisa. E agora tem a moto recuperada? Graças a Deus, primeiro na moto, né? E os dois objetos até então não foram localizados? Eu acho que não, até agora não. Tá aí, obrigado. Vamos aqui com a vítima. Os dois suspeitos, como eu disse, estão aqui na central de flagrantes detidos, onde serão interrogados pelo delegado de plantão, o qual tomará as devidas providências que esse caso requer. Foi registrada a boletim de ocorrência como receptação de veículo. Inclusive, eles colocaram aqui a placa NEG 8629. Eles colocaram uma pequena, um papelzinho aqui, né? Uma fita isolante, como se fosse um 8829. para tentar enganar os policiais militares que conseguiram localizar esses dois suspeitos e eles que agora irão ficar à disposição da justiça. As imagens são de Osinaldo Alencar, de Onsílforo, plantão de polícia, o retrato da realidade de Serra Tox. O que é isso?